O programa de ascensão em nome da vida levou uma discussão bem diferente aos acadêmicos da universidade. Em uma noite especial abordou o luto e a experiência humana nas dimensões da arquitetura. No início parece meio complicado, mas aos poucos a Luana foi contando uma história que ela mesma escreveu. Foi por meio de uma personagem criada por ela que a palestrante notou a reflexão do processo da aceitação das fases da vida até a chegada do luto. Esse tema eu comecei a trabalhar na faculdade de arquitetura porque eu queria falar com profundidade sobre como o ser humano se relaciona no espaço em que ele habita. Como ele cria memória, como a passagem do tempo repercute ao longo da vida dele. Tem uma relação muito maternal com a ideia de lar. E no decorrer da minha vida eu perdi a minha mãe. Então, de certa forma, a história, o projeto que eu desenvolvi, ele aborda um pouco sobre esse processo do luto. A psicanalista e idealizadora da palestra acredita que trabalhar o luto com esses alunos da arquitetura os faz perceber a falta e o vazio de figuras materiais, como a perda de algum familiar. O que a gente quer mostrar aqui é que existem diversas ferramentas para se integrar a um processo de luto. Que não é só a escuta do psicólogo. Então, que a arte, nos seus mais diversos contextos, pode auxiliar uma pessoa a poder integrar essa situação de falta. Então, é saber o que fazer com a falta. E a Luana fez bem. Foi através da linguagem cinematográfica que a palestrante notou que a arte é uma maneira de viver o luto permanente. Essas obras que são criadas com base numa intimidade com as pessoas, elas parecem ser mais atemporais. Elas parecem transcender. Elas parecem que passam de geração para geração com mais facilidade, porque gera mais identificação. Falando em arquitetura, o espaço, ele deixa de ser só bonito e técnico e também abriga um pouco mais da nossa memória, da nossa escala enquanto ser humano que habita e se modifica, enfim. O pessoal da Universidade Aberta Terceira Idade participou de um encontro sobre educação nutricional. Quase dois meses depois de aprender sobre como ter uma alimentação mais saudável, o seu Cairo reencontrou com os estudantes de nutrição, que prepararam para o aposentado, um material com dicas e orientações dos alimentos que ele deve acrescentar na rotina alimentar. Foi um encontro maravilhoso que a gente chega aqui leigo e com vontade de aprender a comer. E coisas fáceis. E o grupo foi carinhosamente, nos recebeu, nos deu um cardápio, não um cardápio de valores, mas um cardápio de amor, de carinho. E a gente se adaptou a esse cardápio, comemos, fez a diferença em nossa vida. Além do seu Cairo, alunos dos 60 a mais da UNIT participaram do segundo encontro sobre educação nutricional. O evento foi realizado na área 6 da PUC Goiás. Estudantes do quarto período do curso de nutrição e a professora da disciplina trouxeram materiais educativos que foram desenvolvidos depois do primeiro encontro, realizado em outubro, sobre a importância de ter uma alimentação mais saudável. Eles buscaram materiais, construíram esses materiais e trouxeram hoje, para também, divididos em grupos, poderem conversar sobre educação alimentar e nutricional com cada estudante da UNAT. E assim poder conversar sobre suas dúvidas, para que esses participantes pudessem levar para casa essa informação, para ajudar a própria saúde, mas também, de alguma forma, dividir isso com familiares, amigos. O encontro marcou o encerramento das atividades neste semestre. A professora de educação nutricional ressaltou como é importante ter hábitos alimentares em todos os ciclos da vida. Nós temos, sim, que preocupar com todos os ciclos da vida. E nessa faixa etária, nós temos orientações específicas. A gente tem que preocupar com a ingestão de água, a quantidade, um bom funcionamento do intestino. O equilíbrio alimentar e nutricional, ele ajuda, além de recuperar o estado nutricional, mas também de manter uma saúde boa. E quem estava toda feliz com o encontro foi a aniversariante do dia. A dona Elza, que completou 64 anos e ganhou parabéns, e é até um bolo feito especialmente para ela. A turma de curso de nutrição traz orientação para nós e, ao mesmo tempo, eles agradam o nosso coração. Eles unem o útil ou o agradável. Como eu tenho intolerância à lactose, fizeram um bolo sem lactose. E isso também é mais uma alegria somada, né?